Rede de camuflagem ativa! Foco nesta posição! Fogo! Fogo! Pronto para disparar! Projétil explosivo! Pode disparar! Marque mais um! Projétil explosivo carregado! Partido para disparar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Projétil explosivo pronto para disparo. Pode disparar. Belo tiro. Foco nessa área. Fogo. Acertamos. Destruíram todos os nossos lacedores. Projétil explosivo carregado. Pode disparar. Apenas pegou de raspão. Projétil explosivo. Projétil explosivo. Projétil explosivo. Rede de camuflagem posicionada. Fomos detectados. Ganhou pronto. Ganhou pronto. Acabamos com ele. Foco nessa área. Foco nessa área. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um dos nossos veículos destruídos. Foco nesta posição. Estamos sem projétil explosivos. Tchau, tchau, tchau. RECARREGADO. Tchau, dá pra ir. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recarregado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL